Olá, clientes MPD! Eu sou o engenheiro João Fenerich e hoje estaremos atualizando o status da obra White House. Já estamos com 70% da estrutura executada. Já concretamos a laje do 12º pavimento e estamos trabalhando para concretar o 13º pavimento. Muitas etapas são necessárias para a concretagem de um pavimento. Estamos montando as formas de madeira, que é o primeiro processo. E também estamos montando a proteção periférica para garantir a segurança de nossos colaboradores. Estamos com 30% das alvenarias concluídas. Estamos executando as paredes de divisão interna dos pavimentos no 7º pavimento e as paredes de fechamento externo do prédio no 8º pavimento. Estamos com 2% dos revestimentos internos concluídos. Já estamos executando o revestimento de gesso liso no 2º pavimento. Já estamos com 10% das instalações elétricas e hidráulicas concluídas. Já estamos com as instalações elétricas e hidráulicas no 2º pavimento, executando assim a distribuição nas unidades. Como vocês puderam perceber, os nossos trabalhos estão a todo vapor. MPD. 100% dos empreendimentos entregues no prazo.